Família de velejadores brasileiros condenados a 10 anos por tráfico internacional de drogas entra com recurso na justiça africana. Nós estamos realmente dedicados à causa para que a justiça seja feita. Um mês da tragédia em Pituaçu, onde 4 pessoas morreram no desabamento de uma casa. Não vou superar nunca, né? Mas vou ter que aprender a viver com isso. Só este ano, 10 mil motoristas foram multados enquanto dirigiam falando no celular. Um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 9.290 infrações desse tipo. E ainda salva o mar alerta para o perigo de entrar no mar neste final de semana por causa do tempo instável. É agora no BA Record. Olá, boa noite. A polícia investiga o desaparecimento de um delegado na cidade de Barra da Estiva, região sudoeste do estado. O delegado Marco Torres, de 52 anos, deixou a cidade de Barra da Estiva dirigindo o carro dele, uma picape, a caminho de Vitória da Conquista. Ele levava uma moto na carroceria. O veículo do delegado foi encontrado queimado e com marcas de tiros numa estrada entre os municípios de Anagé e Sussuarana, também no sudoeste do estado. No carro, havia um corpo carbonizado, que pode ser de Marco Torres. O departamento de polícia do interior está investigando o caso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Brumado, onde vai passar por uma perícia para confirmar a identidade. O automóvel também será periciado. Dois bandidos disfarçados de vendedores ambulantes assaltaram passageiros de um ônibus hoje pela manhã. Esta mulher estava dentro do ônibus e conta como os assaltantes foram agressivos. Dois miliantes com duas peixeiras, aterrorizando dentro do ônibus, metendo a faca no pescoço do pessoal, gritando, deu broca nos passageiros, tocaram terror dentro do ônibus. Os bandidos só pouparam o motorista e a cobradora. Graças a Deus, pelo menos a mim e o motorista, eles disseram que nós poderíamos ficar tranquilos, que eles não queriam nada da gente. Mas com os passageiros, eles tocaram terror. Bateram no rosto, agrediram, botou a faca no pescoço, machucou. Foi muito terror, foi muito terror. Luiz Fernando dos Santos, de 20 anos, já foi preso por assalto em ônibus. De acordo com o delegado responsável pelo caso, este tipo de modalidade criminosa tem se tornado cada vez mais frequente. A taxa de reincidência que nós subvenciamos é altíssima na Bahia. A Bahia é um dos estados que esses criminosos contam com a boa vontade da lei. E isso faz com que, na verdade, reincida cada vez mais. Uma jovem de 22 anos morreu ontem, durante o parto, em uma maternidade em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Segundo a família, a gestante esteve na unidade de saúde quatro vezes, mas só recebeu atendimento médico na última tentativa. O vídeo que mostra a pequena Laura no colo do pai é o triste desfecho de uma história que começou há nove meses. A vendedora Arina Graziele Alves Couto de Jesus, de 22 anos, estava grávida, mas morreu sem conhecer a filha. Infelizmente, o sonho dela foi interrompido por causa de negrizência médica. A história cheia de sonhos e esperança começou a tomar um outro rumo na última segunda-feira, quando Arina procurou esta maternidade pública municipal na cidade de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Aos nove meses de gestação, a jovem de 22 anos começou a sentir contrações, mas o parto não aconteceu. A família diz que diferentes médicos que examinaram a paciente na segunda, na terça e na quarta, disseram que não havia dilatação suficiente e mandaram a Arina de volta para casa, mesmo com dores. Só a equipe médica, que estava na maternidade na quinta-feira, é que decidiu fazer a cesariana. Segundo a família, a médica do plantão disse que a menina já havia passado da hora de nascer. É um absurdo isso, que era para a menina já ter tido, o Laurinha já, era para ter tido já. Só que a médica pegou, não fez logo, porque tinha muita gestante lá para ela atender. A família conta ainda que após entrar no centro cirúrgico, Arina, uma jovem sem problemas de saúde, morreu antes de ver o rostinho da filha. A causa da morte é um mistério, só se sabe que ela teve uma parada cardiorrespiratória depois de receber a anestesia. Por pouco, o bebê também não morreu. Após o parto, a criança precisou ser reanimada. Revoltados, os familiares da jovem cobram uma explicação. Não fizeram nada, não internaram ela, não fizeram nada. Por que fizeram isso com a menina? Por que? Por que? Eu não entendo não, gente. Pelo amor de Deus, eu não entendo. Eu quero também acompanhar a causa da morte de Arina. A Secretaria Municipal de Saúde de Dias Dávila informou que a paciente foi acompanhada pelos serviços de saúde do município, tanto na atenção primária como no serviço especializado, onde realizou o pré-natal. O órgão lamentou o ocorrido e disse que aguarda o resultado do laudo do IML para confirmar a causa da morte. Agora a gente fala de um outro nascimento, mas que teve um final feliz. Uma mulher teve um bebê dentro de um táxi, hoje, na frente do hospital Roberto Santos. Nessas fotos que você está vendo, é possível ver o atendimento à mãe e ao bebê, ainda do lado de fora do hospital. A mulher entrou em trabalho de parto a caminho da unidade de saúde e acabou tendo o bebê dentro do veículo. Mãe e filho passam bem. Você que frequenta bar ou restaurante sabe a taxa de serviço, né? O pagamento dos 10% não é obrigatório. Ontem, o cliente de um barzinho aqui de Salvador se recusou a dar a gorjeta ao garçom e a história não terminou nada bem. O caso aconteceu neste barzinho que fica em frente à delegacia de Itapuana Orla. Quando saiu do estabelecimento com dois amigos, o Eider Almeida foi agredido por dois funcionários. O SAMU prestou socorro e ele ainda está internado. Do hospital, o Eider gravou este vídeo. E depois que a gente foi embora, meus dois colegas estavam de carro. Segui o caminho deles e eu segui a pé, para casa. Quando eu recebi uma agressão no rosto, que eu não sei se foi farra, que foi garrafa, que foi. Por conta desse garçom, o meu torrentio foi sair correndo, caí e logo depois recebi uma leção com uma barra de ferro na cabeça, onde esse rapaz pegou minha sacola, tinha o meu celular, minha carteira com os documentos, com dois cartões, com um valor de 120 reais. Ele deve prestar queixa assim que tiver alta. A polícia divulgou hoje imagens do homem suspeito de atirar no dono de um pet shop no bairro de Brotas no mês passado. Ele ainda não foi identificado e está sendo procurado. O suspeito comprou ração, anunciou o assalto e atirou três vezes contra o proprietário, que passa bem. Três homens foram presos durante uma operação policial no bairro do Uruguai. A quadrilha usava esta casa de dois andares como ponto de observação e venda de drogas. No local foram apreendidas drogas e armas falsas. Os familiares dos dois velejadores baianos, condenados no mês passado a 10 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, na cidade de Mindelo, em Cabo Verde, entraram com recurso na justiça e afirmam que, se necessário, vão apelar aos tribunais internacionais. Os advogados de defesa e parte da família dos acusados voltaram de Cabo Verde nesta quinta-feira e apresentaram em coletiva de imprensa detalhes do processo e do julgamento. Violaram um tratado dos países de língua portuguesa, em cooperação em matéria criminal. E Cabo Verde, por ser signatário da ONU, tem que seguir a declaração de direitos humanos e tem que seguir o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que são direitos fundamentais, inalienáveis e irrenunciáveis. No último dia 29 de março, foi dada a sentença pelo juiz Cabo Verdeano, Antero Tavares, condenando os baianos Rodrigo Dantas, de 25 anos, Daniel Dantas, de 43, além do gaúcho Daniel Guerra e do capitão francês Olivier Thomas, a 10 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. A defesa entrou com um recurso e agora começa a segunda instância do processo na Justiça Cabo Verdeana. Os advogados pedem a nulidade da sentença, além da absolvição dos velejadores. Não há um prazo concreto para a resposta, mas a expectativa, de acordo com o tempo médio de espera na Justiça de lá, é de que a decisão do recurso deva sair daqui a quatro ou cinco meses. O caso ganhou destaque na imprensa local e internacional. Esta foi a segunda maior apreensão de drogas de Cabo Verde. Um dos requisitos que a gente vai buscar, além, é claro, obviamente, de uma reforma da sentença para a absolvição, é a nulidade da mesma. Cláudia é irmã de Daniel Dantas, de 43 anos, um dos baianos que fazia parte da tripulação. Minha mãe tem 76 anos de idade, só que com esse resultado do julgamento injusto, ela quer dar esse apoio ao meu irmão, mesmo não podendo, por ser uma pessoa já de idade, ela está proposta aí para Cabo Verde também. Nós estamos realmente dedicados à causa para que a justiça seja feita. Há sete meses, os usuários da travessia de lancha Ribeira Plataforma estão pagando mais caro e perdendo mais tempo para se deslocar. Com o serviço suspenso, além dos transtornos para os passageiros, os terminais são alvos de vandalismo e da criminalidade. Catraca, cadeiras, corrimão, telhas, vidros, tudo quebrado. Janelas e portas já não existem. A parte elétrica e os vasos sanitários foram roubados. A sujeira e mau cheiro dominam o espaço. Essa é a situação de abandono do terminal marítimo de plataforma, que traz junto um outro problema. Insegurança. Não tem nenhuma vigilância aqui. Fora que ficam muitos vândalos aqui à noite, então a insegurança, o pessoal sente a insegurança. Os assaltos e ações de vândalos no local onde aconteciam as travessias marítimas para Ribeira ficaram frequentes após o terminal ser fechado, em setembro do ano passado. E não tinha nada disso. E de repente, quando foi no dia 7 de setembro, simplesmente suspenderam a travessia e ninguém sabe o porquê. Entendeu? E aí ficaram 11 pessoas desemplegadas, inclusive meu marido, que era marinheiro aqui da travessia. Após uma vistoria da Capitania dos Portos, a Secretaria de Mobilidade do município decidiu suspender o serviço de travessia. Através de uma ação civil pública, o Ministério Público da Bahia solicitou que o serviço continuasse interrompido e que um processo licitatório fosse iniciado, o que ainda está em fase de estudo. Esse estudo já foi contratado. A empresa que venceu o estudo vai entregar o estudo 30 de abril. A gente espera no mês de maio deflagrar o processo licitatório e até 30 de junho ter concluído todo o processo licitatório. O sistema acostumava a transportar cerca de 600 pessoas por dia, das 6 da manhã às 8 da noite, de domingo a domingo. Para tentar amenizar os prejuízos à população, a CEMOB disponibilizou uma linha de ônibus no local. Nunca foi efetivo para a gente aqui, tanto é que hoje nem existe mais esse ônibus. Era um amarelhão que ficava aqui, que o motorista ficava parado o dia todo, dormindo dentro do ônibus porque não tinham o que fazer. Tanto é que hoje não tem mais esse ônibus. Pessoas que moram em Paripe, que trabalham na Ribeira, pegam o trem em Paripe, gastam 20 minutos para chegar aqui, gastam 50 centavos, pagam 1,50 da canoa, quer dizer, o total de que eles gastam 2 reais. Ele gasta menos dinheiro e menos tempo. Segundo o secretário de mobilidade, não há como antecipar uma nova reforma sem garantia de policiamento no espaço. Sua C agora é uma ação de segurança pública, ou seja, não tem condição, não tem segurança hoje para que a gente faça uma nova reforma no terminal. Porque se nós formos fazer uma nova reforma no terminal e a travessia não voltar, vai acontecer tudo que já tem acontecido normalmente. Olha, a Embasa permanece realizando o trabalho de recuperação da área que ficou danificada após o estouro de mais uma adutora da empresa aqui em Salvador. Em menos de duas semanas, foram três casos só aqui na capital. Mais de 15 técnicos da Embasa trabalharam durante todo o dia para fechar a cratera próximo ao dique do Tororó. O asfalto cedeu com vazamento de água, provocado pelo rompimento de uma adutora da avenida Vasco da Gama nessa quinta-feira. Foi um transtorno para motoristas e pedestres. Wanda passa todos os dias nesse trecho para pegar ônibus e presenciou tudo. Cheio d'água, multidão de carro, carro misericórdia. Fazia até melhor de passar. O trânsito no sentido Vasco da Gama, centro da cidade, ficou interditado. Situação que favoreceu o serviço de poda das árvores do dique do Tororó. Só neste mês, este foi o terceiro rompimento na rede da Embasa. No dia 5 de abril, o problema foi na avenida San Martim. E no dia 2, houve rompimento na tubulação da avenida Centenário. O bairro de Calabar ficou sem abastecimento de água. A rede de distribuição de água de Salvador tem quase 6 mil quilômetros de extensão. E segundo a Embasa, a idade das tubulações não é a causa desses constantes vazamentos e rompimentos. Fatores como a pressão da água, o movimento do solo e obras na cidade causam mais interferência. Mas especialistas dizem que o sistema de abastecimento da capital é ultrapassado. Se não houver uma atualização da rede, uma renovação da rede, fazendo com que uma rede que chegue a 25 ou 30 anos seja substituída por uma nova, quer dizer, se essa rua já tem água, mas com 25 anos que a rede foi implantada, tem que ser substituída, porque já está se perdendo uma quantidade de água significativa. A Embasa diz ter investido mais de 18 milhões de reais com serviços de extensão e substituição de redes antigas em 2017. Fim de semana está aí, né? E tem alerta no mar. Com o tempo instável, aumentam os perigos para os banhistas. Só esse ano, o Salva Mar atendeu mais de 500 ocorrências de afogamento na Orla de Salvador. Vamos lá conversar ao vivo com a repórter Tiziane Bichelli, que tem mais informações para mim e para vocês também. Oi, Tice, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Muito boa noite para vocês que acompanham o BA Record. Pois é, olha, fim de semana se aproximando, as pessoas já se planejam para ir à praia, só que a gente está num período de ventos fortes, chuva, mar agitado, sujeira no mar também. Inclusive, a gente estava ali na Orla para entrar ao vivo e uma chuva caiu forte, a gente teve que buscar uma proteção aqui, um abrigo para entrar ao vivo, para passar as informações para vocês das orientações. O que o banhista precisa se preocupar nesse período? E quem vai conversar com a gente é João Luiz, ele que é coordenador da Salva Mar. Conte aí, João. Boa noite. Boa noite, boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A principal recomendação é, assim que os banhistas chegam à praia, procurar orientação que salva vidas. Ele está ali, ele está hábito, ele vai indicar o local exato para o banho, o local que não tem corrente de retorno, que não tem valas, não tem buracos. Um banho seguro, um lazer seguro, é isso aí. Você procurar exatamente a informação que salva vidas. E questão da sujeira também, né? Doenças podem ser contraídas? Isso, a gente não recomenda esse período de chuva, porque toda a água fluvial vai para a praia, para o mar. Então, a pessoa pode pegar uma leptospirose, uma doença de pele, tudo isso a gente não recomenda esse período chuvoso, o banho. Quem mesmo assim insiste em ir para a praia, não resiste a um banho de mar. Quem vai à praia, muitas vezes acaba consumindo bebida alcoólica. Esse é um outro ponto perigoso também, porque as pessoas acabam se encorajando demais para encarar o mar, e o mar é perigoso. Bastante. A bebida não combina com nada. Então, a gente recomenda aquele que beba, procure e que queira ir tomar o banho, procure tomar o banho na linha da cintura. Porque a mesma água que está na linha da cintura é aquela água que está no fundo. Então, aquele que beba, tenha mais cuidado ainda do que aquele que não bebe. Então, pronto. Essas são as recomendações da Salva Mar, que tem 32 postos espalhados pela orla da cidade. Então, banho também é bom ficar atento, ficar próximo de um salva-vidas, para qualquer necessidade, buscar o socorro. Patrícia, é com você. Obrigada, Tice. Obrigada também ao João, coordenador da Salva Mar aqui em Salvador. Boa noite para vocês. Um mês depois da tragédia de Pituassu, sobreviventes ainda vivem na casa de amigos e parentes e precisam de doações. No local em que o prédio de três andares desabou e matou quatro pessoas de uma mesma família, os moradores ainda convivem com medo. Um mês depois do desabamento e este é o cenário no Alto do São João, em Pituassu. Poucos escombros e alguns objetos de quem vivia aqui destruídos. Alex é um dos sobreviventes. Ele ainda não teve coragem de voltar ao local onde morava com a família, irmãos e sobrinhos. Passei próximo, mas descer onde eu morava, não consegui. Além de Alex, só a mulher dele e a filha de 11 meses foram retiradas dos escombros com vida. Os irmãos, Alain e Rosemary Pereira e os dois filhos dela, Robert, de 12 anos, e Arthur, de 1, morreram. Depois de uma noite de chuva, o prédio de quatro andares onde eles viviam desabou. Segundo a defesa civil, era uma construção irregular. Reconstruir a vida tem sido um desafio, segundo o Alex, que agora mora na casa de um amigo e sobrevive com a ajuda de doações. Mesmo martelando aqui na mente, no coração, machucado, mas eu vou ter que aprender a viver com isso. Mas superar o trauma, eu acho que nunca. Um drama que marcou toda a comunidade. Para Janderson, a mais triste recordação da adolescência será a perda do amigo Robert. Além do imóvel que desabou, outros sete neste mesmo terreno foram demolidos porque apresentavam risco. Só ficaram aqui ao lado algumas casas, como essa, liberadas pela defesa civil. As famílias dos imóveis demolidos foram cadastradas pela prefeitura para receber auxílio, moradia e aluguel social. Quem ficou tem que conviver com a imagem do terreno vazio e com o medo. Eu mesmo quero cair daqui. Aqui é que é meio esquecido. Agora a gente vai falar sobre a dificuldade que os hospitais encontram para localizar parentes de pessoas internadas nas unidades. São pacientes que sofreram algum tipo de trauma e não conseguem se comunicar. Seu Luiz Alves, do nascimento, tem 70 anos e chegou ao hospital em novembro do ano passado em estado grave. Ele foi atropelado. O acidente deixou sequelas neurológicas que impedem que ele se comunique com a equipe médica. Descobrir o nome de Seu Luiz já foi um desafio. Agora o passo é encontrar um familiar. Esse é o mesmo problema enfrentado por esse outro paciente que está internado na UTI semi-intensiva. Ele tem aproximadamente 30 anos e foi encontrado na BR-324 desacordado após ser atropelado por uma moto. Deu entrada na unidade hospitalar em dezembro do ano passado em estado grave com vários traumatismos. O paciente já passou por diversas cirurgias e hoje está estável, mas não consegue se comunicar. Ninguém sabe o nome dele. Nenhum parente foi localizado. Os dois casos estão no Hospital Geral do Estado. Encontrar a família vai muito além do protocolo hospitalar. Isso garante uma melhora significativa no quadro de saúde desses pacientes e traz ainda mais acolhimento para quem precisa de tratamento especial. O serviço social usa divulgação de fotos, aviso em rádios, exames de identificação, digitais, todos os caminhos possíveis. Mas às vezes nem assim a família é encontrada e ela é fundamental para a recuperação do paciente. O apoio familiar é muito importante. A gente verifica que os pacientes têm uma recuperação muito favorável quando a família está presente, quando a família está junto. A gente entende que a saúde não é só ausência de doenças. É um bem-estar físico, bio, psíquico, social e espiritual. E a família é componente importantíssimo nesse processo. Se você reconheceu algum desses pacientes que a gente acabou de mostrar na reportagem, vá lá ao Hospital Geral do Estado ver a situação do seu parente. E uma boa notícia para o consumidor aqui de Salvador e também da região metropolitana. O IPCA, índice que mede a variação da inflação, registrou o menor valor desde 1994. Os custos com alimentação, transporte e habitação são os que mais influenciam no índice nacional de preços ao consumidor amplo. E quanto menor o IPCA, menor será a inflação. Aqui na região metropolitana de Salvador, a inflação no mês de março foi tão baixa que tivemos uma deflação. Ou seja, taxa de menos 0,27%. Em março, a região metropolitana de Salvador teve a maior deflação para este mês desde o plano real, né? E isso foi muito puxado pelos alimentos, porque os alimentos aqui na região metropolitana tiveram a maior queda de preços médios de todo o país. Imagine que esta cesta esteja cheia de produtos e serviços essenciais. O IPCA é calculado de acordo com o preço e com o peso de importância de cada item que está aqui dentro. Mas a cesta pode ganhar novos produtos de acordo com a mudança no perfil do consumo. Aniara sabe bem o que é isso. De quatro anos para cá, ela tem visto a locação de DVD de filmes diminuir gradativamente na loja dela. Começou com a pirataria de rua, né? Que eles ficavam muito próximos das lojas. E depois vieram os aplicativos, né? Internet. Isso contribuiu muito, muito mesmo. Pois é, os aplicativos virtuais de vídeos, música e jogos podem entrar na cesta dos produtos calculados pelo IPCA. Segundo a Supervisora de Informação do IBGE, em 2013, o consumo de TV por assinatura e os pacotes de dados de internet, por exemplo, foram incluídos no cálculo. A gente tem hoje serviços online, aplicativos de música, de jogos, de vídeos que não existiam na última vez que a gente fez a pesquisa. E que agora a gente vai poder ver se eles são importantes, o quanto eles são importantes e quantas famílias gastam com eles. Daqui a pouco, só este ano, mais de 10 mil motoristas foram multados enquanto dirigiam falando no celular. Mas antes, vamos dar aquela olhadinha no trânsito, 7 horas 35 minutos, você vê imagens ao vivo do DIC do Tororó, com trânsito fluindo normalmente neste horário. O Bia Record volta já já. Só este ano, 10 mil motoristas foram multados enquanto dirigiam falando no celular. De acordo com a Transalvador, grande parte dos acidentes no trânsito com vítimas é provocada pela falta de atenção. Os flagrantes são facilmente vistos em Salvador. Em menos de 5 minutos, as câmeras do órgão de trânsito da cidade gravaram 3 motoristas cometendo a infração na Avenida Centenário, uma das mais movimentadas da capital baiana. Em outro ponto, agora na Avenida Garibaldi, onde o fluxo de veículos é ainda maior, a situação é a mesma. O uso do celular, seja falando ou apenas manuseando, é uma das principais infrações cometidas pelos motoristas. Ano passado, em Salvador, mais de 40 mil condutores foram multados. Este ano, nos três primeiros meses, o número chega a quase 10 mil. Um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 9.290 infrações desse tipo. A fiscalização tem sido constante nesse sentido, com o intuito de, o nosso objetivo é que seja reduzido o número de infrações. Mas o que se observa ainda é o aumento dos registros dessas infrações pelos nossos agentes. Especialistas dizem que 94% dos acidentes fatais acontecem por falha humana, muitos por causa do celular. É por isso também que as autoescolas reforçam a importância de não usar o aparelho enquanto está ao volante. É um risco de trânsito, né? Qualquer desliza, qualquer escudo, pode bater o carro. O importante é sair da aula sabendo como é grave usar o celular dirigindo. Além de ter a questão financeira, a questão da segurança ao próximo, é muito importante a respeito disso aí. Bom, e eu vou pedir a opinião dela, Jéssica Smetak, que na segunda-feira vai estrear no Bahia, no ar, dia 16, às 7h20 da manhã. Jéssica, o que você acha dessa situação? Mais de 10 mil motoristas multados por dirigir falando o celular. Que bom que existe a fiscalização para chegar a esses 10 mil. A gente sabe que existem muitos outros motoristas cometendo essa infração. O último entrevistado da reportagem disse que da questão financeira, né? Agora a multa ainda é muito baixa, R$ 85,13, quatro pontos na carteira. A gente sabe que o risco para a vida é muito maior do que qualquer multa que se paga, né? Não é só a vida de quem está dirigindo, é quem está também no carro do lado, é o pedestre que está passando na frente do carro. Poxa, é um vacilo muito grande para o motorista que faz uma coisa dessa. O risco de acidente aumenta quatro vezes mais, né? Quando o motorista está lá com o celular na mão e prudência. Lembrar aqui do nosso encontro, viu? Aproveitar essa visita. Já chegou, chegando, viu? Sem criar muita polêmica, mas lembrar do nosso encontro, 7h20 da manhã, na segunda-feira. Já estou aqui passeando em todos os telejornais, já estou me sentindo em casa, porque a casa acolheu muito bem. Segunda-feira de casa eu estarei te assistindo. Aproveita o fim de semana, dá uma descansada e segunda-feira... Você está assistindo, né? Lógico, claro. Você também aí, viu? O encontro está marcado, ninguém pode faltar. Beijo para você. Beijo, gente. Tchau, boa noite. A cantora Ivete Sanghalo antecipou o retorno da licença-maternidade para participar de um evento em comemoração ao aniversário de Salvador. Sim, Ivete vai puxar um trio no próximo dia 29, no percurso Orlando Tapajós, que parte de Ondina e segue em direção à Barra. A apresentação foi anunciada hoje, durante uma coletiva. E hoje é sexta-feira, vamos falar de programação cultural? Está acontecendo agora o ensaio aberto dos artistas Gilberto Gil e Leite Ares Leite, no Teatro Castro Alves. Esse encontro marca a quarta edição do show Música e Direitos Humanos, que acontece amanhã. Quem já está lá é a repórter Léo Rodrigues, acompanhando e aproveitando um pouquinho, mas vai contar para a gente alguma coisa, né, Léo? Dá para adiantar? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Olha só que privilégio, é só um ensaio, uma prévia do show que vai acontecer amanhã aqui no Teatro Castro Alves. O show Música e Direitos Humanos, nada menos com Gilberto Gil e Orquestra Rampilés. Eles já estão ali no palco ensaiando um repertório marcado por grandes sucessos do mestre Gil. E toda a renda dos ingressos que foram vendidos, essa renda vai ser doada para instituições sociais, Patrícia, mantidas em todo o Brasil pela SESI, que é a Coordenadoria Ecumênica de Serviços. Vamos acompanhar aqui um pouquinho então esse bate-papo, é assim, o ensaio está sendo assim, um pouco de bate-papo, afinando os instrumentos e show também de Gil. Patrícia? Obrigada, a gente está vendo aí que é o ensaio, o show para valer vai ser amanhã e o BR Record de hoje termina em grande estilo aí, com Gilberto Gil. A gente fica por aqui, aproveite seu fim de semana, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Uma excelente noite e até lá. A gente fica por aqui.